ter saído da 1kg e ingressado na carreira solo eu queria saber de você como que aconteceu essa ruptura e começo do projeto da carreira solo eu queria que você falasse cara, foi bem duro na real, porque quando eu decidi sair de lá, eu fiquei meio completamente desamparado porque tipo quando as coisas começaram a andar lá, me prometeram muitas coisas, falaram muitas coisas que não foram cumpridas e quando eu percebi que eu tava sendo passado pra trás eu levei os advogados lá pra perguntar, pra saber se era se era aquilo mesmo que tava parecendo que era, sabe e aí cara, enfim o caldo entornou, virou uma discussão assim, acalorada, quase uma briga, e aí quando eu saí de lá, cara eu me vi, né com um filho pequenininho eu tinha seis meses meu filho, se eu não me engano quando eu saí de lá e sem a minha principal fonte de renda que eram os shows e tal porque eles os shows eles me pagavam eles só não me pagavam nada da internet, né o digital pô, e tinha várias visualizações né assim, essa esse vídeo que eu citei da que me era morada mesmo curte pra caramba tem mais de 240 milhões de visualizações não, e hoje hoje em dia ele ainda é hoje em dia ele ainda sobe tipo um milhão e meio dois milhões por mês sabe então assim, é um dinheiro que eu deveria tá ganhando ainda sabe então tipo só que enfim tô processando eles eles estão vendo é eu tô vendo pelas formas da lei, né porque enfim eu sou uma pessoa que sempre fui por esse viés, sabe tipo eu sempre é nunca fui de falar sabe palavras ao vento sabe mano deu errado deu errado você vai você vai bancar a sua postura a gente vai levar pra justiça e é isso e é isso cara foi muito complicado mas na época eu já tava eu sempre tive outros projetos sempre toquei uma porção de gente sempre tive mil bandas é e cara comecei logo depois de um quilo assim eu comecei a fazer umas paradas de trilha sonora com uma galera do estúdio lá da Zona Sul fiz algumas trilhas sonoras participei né de algumas trilhas sonoras legais assim compondo e cantando e comecei a fazer as minhas coisas sabe tipo na época com o produtor que morava lá na Ilha de Goia lá na Ilha da de Goia que era o Tiago e começamos a rascunhar as coisas na minha carreira solo sabe e tamo aí tamo aí construindo né é um trabalho árduo porque agora tudo da minha carreira solo eu fiz sem grana porque ainda tô lutando pela minha grana na um quilo é sempre com muita parceria inclusive tenho muita gratidão por todo mundo que acredita todo mundo trabalha comigo é são sempre muitas pessoas envolvidas em um processo pra fazer uma música pra lançar uma música pra fazer um clipe pra lançar um clipe e porra graças a as forças que eu acredito sabe tem tem fluído tem rolado é sabe tipo aquele trabalhinho tijolinho por tijolinho sabe de vez em quando a gente consegue uma janela maior galera faça o seguinte se inscreva agora no canal do Rafael Pestana eu já estou inscrito e você vai curtir vai ser um deboche e Vamos lá.